A Prefeitura Municipal de Pato Branco inaugurou mais três academias da terceira idade na manhã de sexta-feira. Os bairros beneficiados foram Cadurim, Anchieta e Morumbi. Com mais esses três espaços, o município chega a 18 academias inauguradas. O presidente da Câmara de Pato Branco, Clodemir Zanco, que esteve representando o Legislativo das Inaugurações, enfatizou a importância da participação da Câmara no processo. Durante a inauguração da academia do bairro Cadurim, Beruba aproveitou para cobrar do Executivo o término de calçamento no final da Rua Tapir, obra que foi garantida pelo secretário municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, Vladimir Dalroz. Nós temos aqui o final da Rua Tapir, é uma reivindicação antiga. Esse ponto estava sem calçamento, foi realizado agora, a gente agradece. E temos ainda o final da rua, que ela foi realizada só metade. O lado que pertence ao município está parado. Então, nós estamos cobrando isso há tempo e hoje o secretário falou que agora vai sair. Então, uma boa notícia para os moradores desta quadra, no final da Rua Tapir. O prefeito municipal, Roberto Figanó, pediu que a comunidade zele pelo patrimônio, que é de toda a comunidade. Espero que faça um bom uso dos equipamentos, desejou, salientando que a saúde sempre foi e sempre será a prioridade da sua administração. As academias já estão instalando a vigésima, então, estou muito feliz. Isso são recursos públicos, junto com a Câmara de Vereadores. E nós entregamos este benefício à população. Que o povo cuide. É um patrimônio que não é do prefeito, não é do vereador, mas sim de toda a comunidade. E que faça um bom uso, pois saúde foi e será sempre prioridade no nosso governo. É com muita alegria que a gente recebeu essa academia. E junto com a comunidade, a comunidade escolar e a comunidade local, vai zelar, vai cuidar por mais de patrimônio que está em nossas mãos.